Bom, hoje é dia 23 de dezembro, minha semana foi muito produtiva, não saí de casa pra fazer nada além de ir no mercado. Não tem nada pra fazer. Tá chovendo demais, tá muito nublado, não dá pra ir em parque, não dá pra ir passear, não dá pra ir no Big Bang tomar um café e ficar olhando a paisagem. Não dá pra fazer nada. Já é dia 23 de dezembro, um dia antes da véspera de Natal. Peraí, já é dia 23? Pois é. E Natal é a minha época favorita do ano, só que infelizmente não parece nem um pouco Natal. Quer dizer, se eu andar pelas ruas de Londres, parece Natal, mas mesmo assim a cidade tá muito vazia e principalmente a minha acomodação tá muito vazia. E minhas luzes de Natal que deveriam estar acesas, que eu comprei só pra deixar no meu quarto, não tão acesas, deveriam estar. Mas eu não tô tão no meu espírito natalino assim. Vai ver que é porque eu tô longe da minha família, mas minha avó tá chegando dia 24, na hora do almoço. E isso tá me deixando um pouco mais feliz, pelo menos eu vou ter alguém pra passar o Natal, alguém da minha família. E eu não vou ficar aqui completamente sozinha. Mas não é sobre isso, não é só sobre isso. Não tem o que fazer. O auge do meu sábado foi ir até a lavanderia, lavar o meu edredom e meus cobertores e meu roupão de frio e algumas coisas. E sentar no chão pra ver a máquina de lavar rodando e rodando e rodando e rodando e rodando e rodando. O que que eu fiz ontem? Passei o dia praticamente vendo American Horror Story. Pra ficar mais paranoica do que eu já sou, né? Porque não ajuda muito. E... Só. Minha semana foi boa até terça-feira e depois de terça-feira começou tudo a ficar um caos e... O meu sono tá completamente, completamente mudado. Eu só tô conseguindo dormir 7 horas da manhã todos os dias. E acordei hoje, 6 e meia da tarde. Não sei o que tá acontecendo, porque antes era completamente diferente. Eu tava super feliz porque eu tava conseguindo dormir 11 e meia, meia noite e acordar lá pelas 10 da manhã ou até antes e aproveitar mais o dia. Não sei quantos dias faz que eu não vejo a luz do dia, porque aqui tá escurecendo, às 3 da tarde. Porque já é oficialmente inverno e... Eu acordo sário, gente, não dá pra ver a luz. Sei lá. Acho que podia ser um pouco mais clima de Natal. Eu vou começar a ler, voltar a ler alguma fic do McFly pra ver se eu fico um pouco mais animada quanto a isso. Mas não tem mais ninguém na minha acomodação. Quase ninguém mais. O pessoal só vai voltar lá pelo dia 15 de janeiro, mas as minhas aulas vão voltar dia 7 de janeiro. E eu tenho muito trabalho pra fazer ainda, só que eu preciso esperar minha avó, porque o meu projeto de Natal vai ser baseado na minha avó. E a gente vai ter que fazer uns brainstorms, tipo, vocês sabem o que é brainstorm, conforme, tipo, na pessoa que você vai escolher pra fazer o seu projeto. Aí eu vou ter que fazer uma entrevista com minha avó, perguntando quais são os objetivos dela, da vida, o que ela faz, com o que ela se inspira. Aí eu vou ter que passar um dia indo atrás dela, claro, a gente vai passar o dia juntos, né. E eu vou ter que fazer pelo menos 5 desenhos diferentes dela, do rosto dela, dela fazendo alguma coisa. E depois eu tenho que ficar um dia inteiro fotografando ela e as coisas que ela faz. Aí depois eu preciso mexer no guarda-roupa dela e achar um objeto que seja especial, e você tem que explicar por que é especial, e pedir pra pessoa explicar por que é especial. E tem que escolher alguma vestimenta do armário dela e que seja alguma coisa antiga. Ou seja, espero que ela traga alguma coisa antiga, de quando ela era mais nova pra cá. Na verdade ela vai me dar um casaco de pele dela, eu acho que faz uns anos já que ela tem, então eu posso usar esse casaco pra mostrar. Mas, é, eu tenho meu Kinder Bueno, que na verdade não tem mais nada aqui porque eu já comi. Eu tenho outro. Comprei 3. Promoção de Julieta pra você, que me ensinou a pegar nossas promoções. 3 por 1. 1,20 os 3 juntos. Bem mais barato que no Brasil, eu sei. No Brasil deve ser tipo uns 4 reais um pacote desse. Eu paguei 3 ou alguma coisa em 3. Legal. O meu quarto tá um lixo, tá uma bagunça. Meu Deus do céu, eu não quero arrumar isso. Eu preciso arrumar. Preciso arrumar isso tudo. Eu podia estar saindo hoje, mas não. Eu tô muito cansada pra isso. Minha cabeça tá muito cansada. Mas eu tenho certeza que semana que vem vai ser uma semana melhor. E I'm looking forward to go to other city. Maybe. I don't know. É isso. Olha, eu tenho tanta coisa pra fazer. Tanta, mas tanta coisa pra fazer que eu tô fazendo um vídeo. Mas isso é bom. Tchau. Tchau.